Ai, ai, que chuvinha boa, tomar um copinho de café, fofocar com os vizinhos falando mal dos outros, botar a roupa no varal, não, pera aí, não dá, né? Tá chovendo. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. Mais um dia de utopia com nossas galinhas lindas, que agora tá com chapéu, decidiu ficar com chapéu hoje, então tá bom, né? Bom, eu comecei a ter muito medo de deixar as nossas galinhas sem estar aqui no meu inventário, pelo simples motivo de as minhas galinhas de pederneira sumiram, só sobrou essas, e isso se dá ao fato de elas terem sumido, porque eu não tava renomeado e não tava perto de mim. Então, como um bom pai de pet que eu sou, que todo mundo sabe, eu vou à cidade agora na chuva a pé, nem guarda chuva, pra ver se eu consigo arrumar etiqueta pra comprar na loja, pra deixar meus pets bem cuidados. No caso, eu vou torcer pra que tempo, porque se não tiver, né? Por sinal, cadê meu óculos? Eu lembro que eu tinha um óculos, cadê o meu? Ah, tava aqui, tava na minha cara o tempo todo. Eu só não vi, ó, parou de chover. Não, mas se alguém perguntar, eu vou continuar falando. Eu subi uma montanha, eu passei um vale todo, só pra comprar uma etiqueta pra minha galinha. Afinal, é que um pai de pet que se preze falaria, não não? Aliás, eu não sei se eu comentei, mas hoje eu tava pensando em abrir uma loja em utopia. Mas pra quem não sabe, as minhas galinhas customizadas, como essa daqui, elas são capazes de gerar várias coisas, tendo umas que geram até minérios. E querido ou não, uma loja que vende minérios pode ser útil. Afinal, aparentemente, tem muitas pessoas que são novas na cidade. Não sou eu, então por que não, né? Começou a deixar de frango, né, que é bom? Opa, porque bom dia, tudo bom com você? Toque, seguinte, queria perguntar se tem etiqueta pra vender. Bom dia, Lajota. Tudo bem? Por incrível que pareça assim. Aí sim, porque agora eu tô feliz. Eu tava querendo faz muito tempo etiqueta, por causa que eu quero renomear minhas galinhas. Eu sou pai de pet porque tô querendo galinha. Bom, é aquela ali, né? Eu vou pegar. Obrigado, tá? Imagina, tamo junto. Tá, vamos ver. Uma etiqueta custa cincão. Meu Deus, pera aí. Eu tenho uma, duas, três, quatro galinhas, né? Pera, ó. Se eu pegar aqui com 35 conto, eu consigo comprar sete etiquetas. Eu vou comprar, é bom. Até porque etiqueta é uma coisa bem difícil de conseguir, então vale a pena. Pouque, muito obrigado, tá? Tamo junto. Ah, não sei se eu comentei contigo, mas passa no banco. O salário da semana já chegou. O salário? Tá, obrigado, Pouque. Vou lá. Boa noite, tchau. Boa tarde, bom dia. Pouque é firmeza, mano. Ela é minha amiga, minha parça. Mas se ela estiver amizando com esse negócio aqui do banco, que já acabou a amizade. Acabou a amizade. Opa, dia. Ô, Humberto. Você é Humberto? É, sim, pois não. Eu sou Humberto, depois vamos. Então, Humberto, queria saber o seguinte. Pra receber o meu salário, o meu pagamento, que é Pouque falou, é no mesmo local que tava ali as carteiras antes? Sim. Tá bom, tamo junto. Tá aqui, LGJ. Não, não, nem ferrando. Cento e cinquenta conto, merda. Isso precisa de uma coisa especial. Chapéu de fogo é difícil pra comemorar e. O chapéu ficou todo estranho. Mano, é muito dinheiro. Que alegria. Eu vou gastar tudo em etiqueta depois pra minhas galinhas. Agora, por enquanto, vamos pra casa. Assim que eu cheguei em casa, uma coisa muito estranha aconteceu. O Apu tava aqui. Eu achava que ele nesse momento era minha casa, mas eu descobri que ele tava explorando e achou sem querer. Aparentemente, ele queria conseguir umas penas de galinha. Aí, como não tinha pena de galinha, eu vendi pra ele tanto aquele cajado da gente coletar as galinhas, enquanto expliquei pra ele como é que funcionam elas. E anunciei já a minha futura loja. Aí é bom que eu já deu uma risada com uma amiga que é um dindim, né? Bom, guardar nosso dinheirinho na carteira, né? Opa, guardar junto aqui com esse aqui. Pronto. Já temos quatrocentos e oitenta. Levando em conta que a gente começou com quem? Então, toma bem, né? Agora é o seguinte. A gente precisa fazer um novo cajado de guardar galinha, já que a gente vendeu nosso Popu, né? Assim? Aí, pronto. Outra coisa que eu também estava pensando é que, já que eu quero renomear minhas galinhas, eu vou precisar de minérios e eu posso ou minerar ferro ou fazer uma galinha que me dá ferro. E olha que engraçado. Pra fazer a galinha de ferro, eu preciso de uma de pederneira e literalmente uma de bone white chicken, que é uma que o Apu falou que ele tinha. O único problema é que eu ainda não sei aonde o Apu mora e eu esqueci de perguntar esse detalhe pra ele. Então vamos fazer o seguinte. Pra lá a cidade, vamos pra lá. Vamos pegar um pouquinho de ferro só pra gente facilitar nossa vida nessa parte. Se minha matemática não tiver errada pra conseguir uma bigorna de mais ou menos 31 ferros. Não é tanto assim, né? Dá pra pegar. Se bem que se toda a caverna for gosta daqui que não tá tendo nada, vai ficar um pouco complicado, né? É nadinha, nem nessa. Mano, tá vendo aquela caverna ali? Bem aquela ali. Vamos fazer o seguinte. Se tiver ferro nela, deixa eu gostei. Se não, não precisa. Por enquanto, não. Carvão que eu vou pegar daqui a pouquinho. E a ferrinho. Pode deixar eu não gostei. Trato é trato. Estou de olho em todo mundo aí. Comentem quem deixou e quem não deixou. Tem que ser honesto, tem que ser honesto. Os carvão não vou pegar, já que a gente tem uma galinha de carvão antes. Agora, vamos pegar o resto dos ferros. Agora só renome a etiqueta. Que nome a gente dá pra essa galinha inteligente? Vamos chamar ela de Sheldon. É o nome de inteligente. Agora a gente pode colocar ela aqui sem medo dela sumir e veio com um chapéuzinho até. Boa, Sheldon. Legal. Agora a gente precisa fazer um sisqueiro ou galinheiro. Que faz assim, ó. Coloca cinco madeirinhas e três fardo de feno. Com isso, a gente vai poder deixar a galinha parada no sisqueiro, gerando minérios. Literalmente minérios. Ou qualquer outra coisa que ela for capaz de gerar, né? No caso aqui, essa que é gerar pederneira. Não é não, Sheldon? O Sheldon tem um óculos inteligente. Incrível. E como a gente vai fazer um sisqueiro, a gente vai precisar de muito trigo. Então, além de fazer uma plantação de trigo, o ideal vai ser a gente fazer um borrifador. Porque com ele, as plantas vão crescer bem mais rápido. Aqui, ó, borrifador. Então, vamos esvaziar nosso jardim. Bota aqui, tampa aqui. O borrifador, felizmente, a gente não vai conseguir utilizar ainda. Porque ele precisa de obsidiana para fazer um dos itens dele. Mas depois a gente faz isso. Na real, já que não tem como usar ele agora, vou deixar ele aqui temporariamente para a gente lembrar de usar ele depois. Bom, eu acho que agora toda a plantação já está iluminada. Isso é algo que a gente vai descobrir com o tempo. Agora a gente precisa andar por aí para tentar achar uma bone white chicken. Nossa, por um segundo eu achei que esse pássaro era uma galinha. Já falei, caraca, foi fácil. Olha outro pássaro aí. Mano, por que os pássaros parecem galinha? Espera aí. Será que na casa do house tem? Vamos dar uma olhada lá. E aqui estamos na casa do house. Será que ele tem galinha? Eu acho muito difícil ele ter uma galinha, mas não custa procurar, né? Não e não. Vamos dar uns olhos nos arredores da casa dele. Vai que, né? Mas que a gente está com sorte hoje. Aquilo ali é uma planta. Achei que era uma galinha aquele negócio ali. O que tem nessa casinha aqui? É, na real tem vários nada aqui. Ah, oi. É você que eu estou procurando? Bone white chicken. É você que eu estou procurando. Oi, tem mais. Vou deixar para o house essas outras. Mano, era exatamente a galinha que eu estava precisando. Que sorte. Vamos para casa. Tá, e nossa plantação como está crescendo aos poucos. O rolê é Sheldon. Nós temos que fazer uma galinha de ferro para fazer ela ali de mistura galinha de flint com a galinha de bone white chicken, não é? Agora eu só tenho que por semente aqui, já que tem as duas. Na real, eu não vou mexer com essas sementes aqui não, por causa que elas estão crescendo para a gente ter trigo para fazer um cisqueiro. Então vamos pegar mais sementes por aí. Prontinho. E olha, já tem umas coisas que estão crescendo aí na plantação. Bom, deixa eu aproveitar que eu peguei bastante semente, plantar o que falta aqui, que a gente vai precisar depois. Já cresceu? Já cresceu esse, ó. Aí, ó, está começando. Ó, Sheldon, agora é fácil. A gente vem aqui. Você quer uma semente, Sheldon? Toma aí. Coloca as outras sementes aqui. Quando essa barrinha encher, a gente já vai ter a chance de ter uma galinha de ferro. Enquanto isso, vamos na cidade ver como que funciona para a gente ter uma loja. Querendo ou não, acho que é importante saber como funciona para ter aquele terreno. Estamos aqui já no banco da cidade de Utopia. Vamos tentar falar com o Luiz e ver como que funciona esse negócio aí das lojas. Será que tem cenário de novo? Ah, infelizmente não, né? Eu sempre falo com o Berto. Vamos falar com outra pessoa hoje, né? Boa tarde, sou o Berto. Como eu posso lhe ajudar? Boa tarde, Berto. Então, eu sou o Lajota e eu queria falar com o Luiz sobre a aquisição de uma loja da cidade. Como que funciona? Vou avisá-lo. Basta ele subir no Lajota. Fechou. Tamo junto. Vizinha bonita, né? Não, 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 não. Deixa eu, deixa eu, gente. Assim, é muito intrometido. Eu deixo essa torrada aqui. Eu liguei a torradeira. Eu liguei a torradeira. Eu vou pegar, né? Fazer o quê? Desculpa, não sabia. Vou pegar para não estragar, tá? Dá licença. De qualquer forma, dá licença, Luiz. Tudo bom? Opa, dá licença. Olá, Lajota. No que posso te ajudar hoje? Então, Luiz, é o seguinte. Eu queria abrir uma loja aqui na cidade. E se eu não me engano, tem uma loja que parece um bloco de minério lá, que tem uma moça chamada Ana. E aquela loja não tem nada ainda. Por acaso ela tá à venda? Atualmente, nós não colocamos terrenos à venda de forma prática com o Berto. Porém, já que você tem interesse, um terreno para loja custa 100. Hum, interessante esse preço. Mas no caso, Luiz, eu quero comprar aquela loja lá que tá só a construção, já tem um funcionário, mas não tá vendendo nada. Eu quero pegar aquela loja para mim e cuidar dela. Como que fica? Depende do que você tem interesse em vender. Então, Luiz, eu queria muito vender minérios. Assim, eu não quero contar como que eu descobri e tal, mas eu sei o jeito de conseguir bastante minérios, como carvão, ferro e qualquer coisa do tipo. E eu queria estar vendendo isso para todo mundo da cidade, poder comprar os recursos e fazer suas próprias coisas. O que você acha? Me parece legal, vale custar 150 reais. Ô, 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 Luiz, tamo junto então. Aqui ó, 150. Toma aí. E como que funciona assim? Eu tenho que pegar algum papel, uma escritura, alguma coisa que prove que eu sou dono da loja ou algo do tipo? Sim, porém, por enquanto, não precisa. Basta abrir sua loja e ser feliz. Em breve, eu falo com você. Boa sorte com os negócios. Tamo junto, Luiz. Tamo junto. Tamo junto demais, mano. Muita gente boa você. Valeu, Alberto. Tamo junto pela torrada. Bom, uma coisa é fato. Aqui na frente do banco tem um correio. Onde que é a entrada disso? Esse correio, querido ou não, pode ser um local bom para a gente enviar correspondência para todo mundo falando da nossa loja. Deixa eu comer uma torradinha aqui, né? Torradinha roubada. Tá aberto aqui. Dá licença. Tem alguém ali dentro. Dá licença. Tudo bom? Opa, bom dia em que posso te ajudar. Então, bandinha, prazer. Meu nome é La Jota. Eu queria saber como que funciona para enviar correspondência para todo mundo. Bom dia, sou o Jaiminho. Para enviar basta vir falar comigo. Gostaria de fazer isso agora? Não. Por agora não, Jaiminho. Em outro momento eu quero enviar correspondência, mas por agora só quero ficar de boa mesmo. Sem problemas. Quando estiver pronto, basta trazer a carteira e o que decide enviar a todos. Tá. Obrigado. Tchau, Jaiminho. Bom, já percebemos que o interesse dele está no dinheiro, né? Mas tudo bem. Faz sentido, né? Ele vai ter que levar isso para todo mundo, né? Vamos pular a cerca. Ih, não dá. Bom, mas de qualquer forma, então esta é a nossa nova loja em Utopia. Olha a nossa loja que linda. Dá licença. Oi. Oi, Ana. Tudo bom, Ana? Nossa loja será aberta em breve. Fique atento, não vai ser em breve não, mas se hoje, Ana, eu comprei a loja de minérios e a gente vai poder vender o que a gente quiser aqui por causa dos minérios. Então, oi, você está contratada, né? Você já estava, mas é prazer, né? Ó, Ana, é o seguinte. A loja já está bem arrumada e tudo mais, então eu vou fazer o quê? Eu só vou lá pegar umas coisas que eu preciso para poder vender as coisas aqui. Aí eu volto para a gente colocar as coisas para poder abrir a loja ainda hoje, tá? Até já, já. Mano, estou tão feliz que vai dar tudo certo. Estou animado. Mal posso esperar pagar uns trocadinhos. Onde ele é Gabriel, não é? Ô, Gabriel, passa na loja depois. Ó, amigo. Ó, passa na loja depois. Bom, já aqui em casa, vamos ver o que mais cresceu da plantação, né? Para coletar já bonitinho. Parece que não cresceu quase nada. Às vezes é porque eu estava na cidade, né? Mas olha, mais seis trigos, a gente já vai poder fazer nosso cisqueiro. Então é só esperar crescer mais um pouquinho, que já está crescendo, na real. Aqui, ó. Um, dois. Só mais um já cresce, então vamos ver como estão nossas galinhas enquanto isso. Ah, não. É seis, né? Não é três. Xerdo! Xerdo! Oi, Xerdo. Como que está aqui? 60% feito, mano. Já, já vamos ter novas galinhas, Xerdo. Coloquei essa madeira aqui em cima porque eu vi que o Xerdo estava pulando e tomando dano, gente. O Xerdo é doido. Bom, enquanto a gente tem que esperar essas coisas crescerem que não tem muito o que fazer, eu vou arrumando os bauzinhos que a gente vai colocar na loja. Ó, fiz esses três itenzinhos aqui para a nossa loja. Uma plaquinha bonitinha aqui, ó. Só por colocar, porque é bonitinha mesmo. Uma máquina de vendas e placas. A parte boa é que a gente já pode fazer o nosso primeiro cisqueiro. Pronto. Nele, a gente vai colocar nossa galinha de carvão. E aqui a gente não deu sorte de que mais uma galinha de frente. Ainda não veio a de ferro. Mas aqui, ó, agora é só esperar que aos poucos a gente vai estar girando o carvãozinho. Quanto mais galinha de carvão a gente tiver, obviamente a gente vai estar girando mais. Só que por enquanto aqui já vai servir. A parte boa é que o trigo está crescendo bem rápido. Eu acho que é por conta da estação do ano que a gente está. Então mesmo que a gente ainda não tenha o regador funcionando, já está indo super bem. Na real, eu acho que tem um que a gente pode fazer um regadorzinho. Se a gente fizer uma tigelinha e me fizer uma tigelinha com quatro pedras de fazer um regador. Com o regador, creio eu, eu acho que vai funcionar, né? A gente pega um pouquinho de água aqui para encher ele e a gente vai regando a plantação. Mas antes, só para garantir, vamos coletar tudo que já tiver crescido para a gente ter uma comparação, né? Pronto, vamos regar a água. Ó, na real, eu acho que a diferença é bem notável. Olha como está crescendo tudo rapidinho. E a parte boa é que só usa água e a água é infinita. Bom, vamos coletar o que já cresceu aqui para a gente ver se deu resultado bom. O resultado é, com certeza, valeu a pena. Deixa eu até guardar na minha mochilinha aqui que vai ser útil. Com isso, a gente vai até poder fazer mais um sisqueiro. E se tudo der certo, a gente já vai ter alguma galinha de ferro. Galinha de ferro. Aí, ó, não falei? Vamos colocar ela aqui por enquanto e vamos esperar ela gerar. Aí, com o tempo, a gente vai estar gerando carvão e ferro para vender. Agora, o ideal seria ter mais galinhas. Mas, bom, temos carvão, temos ferro. Vamos esperar as galinhas gerar um pouco mais. E daí, a gente já pode levar tudo para a loja, Sheldon. Agora, é dormir e esperar. Bom, se passou um tempinho, eu estou fazendo cada vez mais galinhas de ferro para gerar ferro mais rápido. Já temos mais de 16 galinhas de pedreneira. A de bone white está fazendo também aqui, como vocês podem ver. A de carvão, temos 9, mas está indo. Depois, eu vou fazer mais também. Mas, estamos progredindo. Bom, deixa eu pegar esses carvões e esses ferros que a gente já vendeu. E vamos lá abrir a nossa loja. Bom, primeiro de tudo, eu vou botar essa plaquinha aqui porque... Ah, eu achei ela bonita e tem um café. Vocês sabem que eu gosto muito de café. Agora, tudo certo? Vamos colocar... Ah, sim. Eu acho que aqui é um local bom. Bom, já que a máquina é um pouquinho menor do que imaginava, eu acho que eu vou colocar essa estante aqui de volta. Deixar essa aqui aberta para ficar bonitinha. Vou colocar os biscoitinhos aqui assim, ó. Pronto. Bom, a minha ideia é vender de 10 em 10. Eu vou vender tanto 10 ferros quanto 10 carvões. 10 ferros, eu vou cobrar 10 conto. E 16 carvões, eu vou cobrar 10 conto também. Bom, já temos duas primeiras coisas a venda aqui, né? Agora então, Ana, oficialmente quando alguém vier aqui para a loja, você já pode entender essa pessoa que nós temos a nossa loja de minérios. Eu vou encher aqui de carvão e ferro, eu vou ficar perto das galinhas, ela gerando mais minérios e depois eu vou enviar uma cartinha para todo mundo. Mas agora nós temos a nossa primeira loja em Utopia. Tchau.